Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gente Estamos aqui nessa bufuca, viu, no grande arraial de Pindomazú E aqui ao meu lado o nosso querido prefeito Disseu E eu vou fazer um apelo pra ele Então prefeito, hoje é o dia do Santo Antônio Casal Banteiro O senhor com tantos colegas, não tem como arranjar um pra mim? Ave Maria, contente um homem bonito e mulher bonita nessa festa Pode ficar à vontade, é só escolher aí Agora prefeito, por que eu não arranjo alguém, você não sabe que eu sou feia? É nada, você é linda, meu amor Olha, se eu não arranjar alguém, eu acho que eu vou chorar Agora nós vamos chorar com essas músicas apaixonadas hoje aí É verdade Olha só, já arranjei aqui um picapau Oi, lindinho Oi, amor Oi, lindinho Ai, será que é esse? Tudo bom, lindinho? Tudo bem Você é daqui de Nuguaçu? Não E de onde? São Paulo Ai, de São Paulo, São Paulo é longe Mas aqui pertinho de mim Ele não tá dando a sardinha pra mim, ó Eu vou aqui pro meio desse povo, ai Oi, oi Oi, o que? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu sou bom Você é daqui de Nuguaçu? Eu sou daqui de Nuguaçu, meu nome é Genivaldo Eu tô gostando da festa Tá Graças a Deus Você é casado? Sou solteiro Vem cá, eu tenho chance com você Oi Eu tenho uma chance com você Como é? Eu tenho uma chance com você Não, não, se você me der dessa foto pra beber minha cerveja, eu tenho Você tem Eu vou pegar Então fala pro prefeito, ele me dá dessa foto, ai Vem cá, se ele deixar você namorar comigo, você namora? Eu namoro, se ele me dá o meu dinheiro Pode pedir a ele, então Eita, eu vou aqui, olha Eu vou pegar esse homem Então, Lidinho, que maravilha, festa popular aqui Esse grande arraiado de Nuguaçu Você é daqui de Nuguaçu ou de onde? Não, eu sou da sede de Minangaba Você é da sede, né? Pelo jeito, você é da sede de me ver Como é a conversa? Você é da sede de me ver Não, não, não Eu sou invisível Verdade, vai parabenizar nosso querido prefeito de Seu por essa festa maravilhosa É isso aí Tem que parabenizar de Seu, prefeito A prefeitura em geral de Minangaba A todos os envolvidos nessa festa E assim, cada ano que passa ele vem demonstrando O sucesso nas atrações e na festa Minangaba é isso Minangaba é esse clima junino Que já vem de Santo Antônio E vai até São João de Seu Prefeitura, desenvolvente Muito obrigado por proporcionar tudo isso A nossa comunidade, a nossa sede, a nossa localidade Ai, que maravilha Olha que homem Meu Deus do céu, que homem Me viu, uau É um atrás do outro É um atrás do outro É um atrás do outro É comemorado o dia de Santo Antônio Casamenteiro Você é solteiro, casado ou enrolado? Casado É casado, ó Será que você é casado mesmo? Será Vou saber dela Tudo bom, lindinha? Essa delícia é o que é seu? É meu esposo Esposo? Lindo Obrigada Ai, que maravilha Olha só, vou pegar esse professor É um grande professor Lindão, maravilhoso Então, lindão Você é um dos professores mais queridos da região E dizer que você é o futuro prefeito Quem dera Quem dera, quem dera Mas que maravilha, né? Parabenizar o prefeito de Seu Por realizar essa festa maravilhosa Festa muito bonita Festa muito bonita Todo mundo de parabéns E a localidade merece, né? É um privilégio Tá todo mundo aqui curtindo, né? E de certa forma Parabéns à prefeitura Parabéns ao prefeito E parabéns à nossa comunidade que merece Você, o senhor, é professor de quê? Professor de matemática De matemática Sou diretor da escola Ah, diretor também, né? Essa matemática é boa? Boa, boa Todo mundo sabe contar dois mais dois, viu? Eita, que maravilha Beijão pra o senhor, viu, professor? Ainda vai ser meu professor Agora eu quero de física Pronto, é na hora Eu descibo o senhor aí embaixo Ai, meu Deus Eu já falei que ele vai Sai do bem, galega Olha que galega linda Então, lindinha Que maravilha Você é daqui do Nuguaçu? Sou Ai, você Parabenizar o prefeito de Seu Por realizar essa festa maravilhosa Maravilhosa Parabéns, prefeito Por essa festa maravilhosa Linda Pra comunidade Você que no Nuguaçu merece Teve alguém que me abraçou por trás Ah, foi você? Tudo bom, lindinha? Tudo bom E aí, o que é que mandas? É nós Depois de nós? Nós de novo É isso aí, lindinha Essa é retada, viu? É das minhas E aí, minha carinha Ainda está namorando? Não Não arranjou ninguém aqui hoje? Não, estamos lá Estou casada Cadê ele? Deixa lá Olha só Vou ficando por aqui Quase mais de Augusto Silva Luísa também Para a TV Augusto Gente